E aí galera, beleza? Meu nome é Tonigon e hoje eu tô aqui pra mais um episódio de Minecraft 1.17 com a Creative Squad Calma aí, calma aí, deixa eu usar os caminhos do parque aqui como pista de pouso No caso eu sou o avião Ai, corre, 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 corre Vamos vir aqui no carrossel tentar apostar corrida com a Mumu Com essa vaquinha cogumelo marrom aqui, super rara do Minecraft Vai, vai, corre, corre Eu vou tentar ser mais rápido que ela, mas eu acho que não tem como Porque ela tá, tipo, num círculo um pouco menor que o meu É, mano, ela vai ficar me passando e dando várias voltas na minha frente Esse brinquedo aqui é, tipo, top 10 brinquedos pra deixar a gente tonto, mano Olha que loucura, velho, a gente vai ficar girando aqui infinitamente Nossa, eu vi a vaca passar aqui na minha frente Esse projetinho aqui foi o projeto insano do último episódio Tem até pisca-pisca nesse carrossel aqui A Creative Squad é uma série com 10 youtubers E com o nosso grande objetivo é explorar todas as novidades do Minecraft 1.17 E cada um dos participantes tem um projeto muito doido No meu caso eu tô construindo esse parque aqui Que já tem até montanha-russa, carrossel, tobogã A corrida do Dino Quando a gente fica sem internet, olha só A gente tem que ficar pulando os cactos Tem até os pterodactyls ali, né No Minecraft não tem pterodactyl, tá? São galinhas mesmo E eu tava aqui imaginando o que eu podia construir nesse parque de diversões hoje Pra deixar ele mais insano, mais divertido e mais completinho Eu tinha comentado com vocês no último episódio, se eu não me engano Que eu queria fazer um upgrade nesse tobogã aqui Eu tinha feito esse elevadorzinho, que é de player Mas eu descobri que a gente consegue subir nesse elevador com barco Não nesse elevador estreitinho aqui, né Porque ele tem um bloco só de largura e o barco não sobe em um bloco Mas, se a gente aumentar esse elevador aqui assim A gente consegue subir de barquinho lá de baixo Calma, uuuh, paraquedas Nossa, é muito bom ter lá entrando Minecraft Mas eu não quero fazer só esse elevador Que vai ser tipo um elevador panorâmico Não, 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 não A gente vai fazer um upgrade completo aqui no tobogã Eu quero fazer uma coisa meio maluca, que é assim Tipo um refúgio pra nossa tartaruguinha Que é o Donatello Olha só, tô até aqui com a name tag Vamos nomear Ixi, ué, como é que... Não dá pra colocar name tag na tartaruga? Ô, pera, a tartaruga tem que tá fora do barquinho? Calma, muito perigoso agora Eu não quero dar um tapa na Donatello Aê, foi, mano Consegui dar nomezinho pra Donatello Agora ela tá nadando aqui no tobogã O quê? O quê? A tartaruga vai subir o tobogã? Que loucura Vai, Donatello Deixa eu ver se ela consegue subir o tobogã Seria muito doido se ela conseguisse Ah, não sei Ela tá só de bobeira aqui na piscininha Mas, Donatello Eu quero fazer uma piscina subterrânea pra ti Já imaginou se quando chega aqui O tobogã entrasse, tipo, naquele tubo do Mario Assim, tipo, vai pro subterrâneo Aí aqui embaixo do parque tem uma piscinona subterrânea E o melhor de tudo Essa piscina pode ter uma saída que desemboca aqui no mar Tipo, imagina um tunelzinho aqui assim, ó Eu quero fazer isso pra deixar esse tobogã mais emocionante Porque realmente, tipo, o lado mais legal e divertido dele É, tipo, olhar a vista, né? Não tem tanta emoção, assim, de ficar caindo com um barquinho numa queda gigante Talvez só se o tobogã fosse muito mais alto Aí quem sabe Mas mesmo desse jeito, a Donatello adora o tobogã Ó, ela tá subindo a correnteza ali Ih, será que ela consegue subir? Será que ela consegue subir? Eu acho que o máximo que ela chegou foi aqui Não sei, imagina Eu acho que eu vou deixar a Donatello aí soltinha Vai que até o final do episódio ela sobe e vai parar lá em cima no tobogã E beleza Pra fazer esse upgrade no tobogã A gente vai provavelmente precisar de muito vidro pra fazer o elevador panorâmico ali E eu vou ter que cavar um buracão aqui embaixo Deixa eu ver Isso aqui é uma mistura de areia com arenito Mas, é, talvez eu chegue nessa pedra aqui Então eu quero me garantir e pegar um beacon Mas o beacon é muito difícil de conseguir A gente teria que matar o Wither Boss Só que não Aqui no servidor, o Chip, que é um dos participantes Ele fez um aluguel de beacon E pra alugar esse beacon, o pagamento em diamantes Só que diamante não é mais um problema pra mim Porque eu entrei pro mercado imobiliário Vocês tão vendo aqui essa ilha aqui do lado? Então, eu vendi pro Muka Ele inclusive já tá panando ela ali Pera Ele tá tentando quebrar o bloco com o machado É o Muka, gente Não tentem entender o Muka Não tentem Mas basicamente eu cobrei 3 packs de diamante pela ilha, né Pô, é um pedaço de terreno Então tinha que ser bem caro mesmo O Muka, né, Deus corre dele pra conseguir esses 3 packs de diamante Mas o que importa é que agora eu tô rico E eu posso alugar o beacon usada Eu tinha usado a estradinha do parque ali como pista de pouso Agora eu vou usar aqui o Piero como pista de decolagem Oh yeah Nossa, é muito legal sobrevoar o mapa aqui desse servidor, mano E tipo, eu descobri que é mais perto do que eu imaginava o spawn do meu deserto Olha só, tamo chegando ali, ó Aqui já tá o Iron Golemzinho Já tem a piscinona O quê? Tá bom então, né Segue no Insta Ah, isso aqui deve ser do Kadoshin Mas na verdade, não, não sigam o Kadoshin no Insta não Me sigam lá no Instagram Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui é o refúgio das lojas Tem loja de remendo, tem loja de elaita E eu fiquei sabendo que a loja do ship é aqui, véi Parece ser um beacon diferenciado, enterrado aqui na terra Ahn, uma hora, um diamante Aparentemente era pro beacon estar aqui nessa prateleira Calma, será que alugaram já? Ah, véi, eu acho que alugaram Pô, mas é super caro Meia hora é cinco diamantes Que isso, mano Eu vou gastar todos os meus diamantes Acabei de ficar rico, eu vou gastar tudo Pera, eu lembro que o Legons tava fazendo os projetos Humanamente Impossíveis Lá no The End tinha a ver com beacon Ahn, tá, deixa eu ver Eu consigo ver quatro raios de beacon Acho que todos os beacons do servidor estão aqui no The End Provavelmente o Legons que fez essa maluquice aqui, ó De cortar o The End ao meio Ixi, aqui tem uma torre Nossa, tá muito escuro Não dá pra ver Eu acho que Ah, olha só A ilha inteira do The End tá cortada ao meio Que loucura Tem só uma tochinha ali É, provavelmente foi isso O Legons alugou o beacon do ship Calma que eu tive uma ideia O ship acha que o Legons que alugou o beacon, né? Então O Legons tá devendo pro ship O equivalente a cinco diamantes a cada meia hora que o beacon tá aqui O ship só não sabe que eu peguei o beacon emprestado do Legons Enquanto o Legons tinha alugado o beacon dele Então Eu posso ficar com esse beacon infinito tempo É só devolver aqui a tempo De nem o ship nem o Legons perceber que eu peguei emprestado E eu não tenho que pagar nada pra ninguém Isso até é melhor Porque eu não queria dar diamante aqui Eu não queria dar dinheiro pro meu rival comercial Que é o ship Ah, não é aqui que volta não É, tem que entrar no portal Nossa Agora sim eu fui o mais stonks do servidor Os blocos de ferro eu posso coletar aqui na farm de ferro Não é como se faltasse ferro na Creativa Squad, né? Com certeza não Aê, pronto Acho que isso daqui já tá bom Agora é só a gente voltar lá pro deserto E começar a cavar a nossa piscinona subterrânea Vambora Nossa, mano Muito bom voar aqui na Creativa Squad Aê, já tô chegando no desertinho Tamo super perto Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando Calma, deixa eu pousar Deixa eu pousar Aí A elytra quebrou antes que eu pudesse pousar Ó, agora eu descobri por que que os aviões eles vão em cima do oceano, né? Se acabar o combustível eles tem que fazer um pão de emergência no oceano Melhor do que se espatifar aqui no chão Caraca, perigoso Eu vou ter que conseguir logo um remendo e uma incapabilidade pra nossa asinha Pra gente poder continuar voando Sorte que o projeto de hoje é subterrâneo e não no ar Vou montar o beaconzite aqui Nossa, ô, esse beacon aqui gasta muito bloco Gasta 2 packs e 36 de bloco Eu quero chegar a um nível de desumildade aqui Que eu quero montar um beacon de diamante, véi Já que o de netherite é quase impossível, né? Pelo menos o beacon de diamante pode ser o nosso grande objetivo aqui na Criative Squad Um dia eu quero ter um beacon de diamante Por enquanto eu me contento em esbanjar ativando o beacon com um diamantezinho aqui assim, ó Pronto, pressa 2 Ficou até encaixadinho no canteiro aqui o nosso beacon Se eu não tivesse que devolver ele no final do episódio porque eu peguei escondido Eu até deixava ele aí, nem tava me incomodando Mas é, pois é, deixa eu cavar aqui já o lugar que vai ser esse buraco Eu quero recuar esse túnel um bloco pra dentro Pra gente poder botar esse arbustinho bonitinho aqui assim Então provavelmente o nosso tobogã vai entrar aqui na terra por aqui Eu vou cavar uma reta aqui assim Tomara que eu não caia cavando pra baixo Isso daqui é extremamente perigoso Se eu não me engano a camada do oceano é 62 Então é só a gente cavar aqui pra frente Aí ainda bem que eu fiz o beacon Eu acho que a gente vai pegar poucas camadas de pedra aqui Mas as camadas de pedra que a gente pegar a gente vai quebrar instantaneamente Aí ó, chegamos Vai ser um túnel até que bem comprido E ainda bem que eu tenho bastante pá também Porque não vai ser só cavação de picareta não Vai ser cavação de pá Ou vai ficar muito doido esse piscinão aqui Vai parecer tipo uma saída de emergência do parque Uma saída secreta né Aquele túnel saindo pro oceano ali assim Eu acho que vai ficar muito da hora Aí beleza Já abri um espacinho aqui razoável Vai ter o piscinão aqui assim E a nossa saída pro oceano vai ser bem aqui nessa parte Eu abri até um pouco mais Porque a gente vai ter que revestir tanto as paredes Quanto esse piso inteiro Eu tenho que quebrar um bloco a mais Pra gente fazer tudo bonitinho Com concreto azul Pra combinar com o tobogã Que é logo aqui Deixa eu ver Se eu cavar pra cima eu acho que eu saio nele Ali ó Olha ali, olha ali Calma Se eu abrir aqui já começa a pingar água Eu acho que eu vou tirar essa água Eu vou fazer tipo Vou segurar essa água aqui E aí o barquinho ele vai ter uma quedinha sem água E vai cair ali na piscinona E vai ser legal de fazer essa piscinona aqui Como se fosse um esgoto né Tipo Eu renomeei a Donatello Ela saiu até da piscina Volta pra piscina Volta pra piscina Donatello Donatello, Donatello, Donatello Ai, ai, ai Eu tô sendo atacado mano É o parque dos mortos-vivos De noite isso daqui Não presta esse parque Calma, foge Aqui não tem nenhum mob Tá, eu posso dormir Safe É isso aí Donatello Eu vou fazer esse esconderijo também Pra te proteger O nome dela é Donatello Em homenagem aos tartarugas ninja E os tartarugas ninja Eles tinham um esconderijo Que era no esgoto Então vai ser uma homenagem Muito legal Que que isso Virou uma mob trap Já que Nossa, eu tenho que encher de água O quanto antes Tá, só pra não correr nenhum risco Deixa eu criar uma barragem Aqui assim Agora a gente pode tirar a água Dessa parte E eu vou cavar também O túnel ali pra baixo Pra gente fazer ele certinho Cavando esse túnel aqui Eu já vi que eu não tô tão longe Da superfície assim Quanto eu imaginava que eu tava Calma Que aqui temos alguns mobs Então deixa eu passar aqui em casa E pegar os materiais Que eu separei pro episódio de hoje Olha só Eu peguei bastante concreto Bastante cascara Que a gente tava sempre em falta, né Pra craftar mais concreto E corante também Vamos deixar aquilo bonitão Beleza? Aqui é a parte do túnel do mar Tem que ser azulzinho Bonitinho Será que eu deveria fazer com tijolo de pedra Um clima mais macabro? Não Eu acho que eu vou fazer assim mesmo Melhor deixar o clima macabro Pra casa do terror Que a gente ainda vai construir Aqui no parque Bora cavar mais dois blocos De profundidade aqui assim Porque se o oceano É nesse nível aqui Se eu quiser que a minha piscininha Tenha dois de profundidade Eu tenho que cavar mais um Mas é claro que a gente vai Revestir esse fundinho aqui Bonitinho com concreto também, né Enquanto isso aqui estiver pronto Isso aqui vai ser Um dos esgotos mais coloridos Meu Deus Eu quero ver como é que vai ficar Isso daqui Um esgotão todo azul Então Eu tô pintando aqui O nosso piscinão De azul Tô colocando o concreto ali Aconteceram duas coisas A primeira delas É que a Donatello Subiu aqui pro segundo estágio Do tobogã Olha que loucura Ela realmente tem chance De chegar lá em cima Calma Donatello Cuidado Ela vai se atirar Ela vai se atirar Nossa Ela voltou Tá E a outra É que aconteceu uma coisa Que nunca tinha acontecido Comigo no Minecraft Eu encontrei um fóssil De dinossauro Aqui no deserto Olha isso daqui É bloco de osso Mano, tem um fóssil Enterrado aqui, véi Comenta aí se vocês já Encontraram isso daqui Eu sei que o fóssil Ele pode aparecer Tanto no bioma de deserto Quanto no bioma de pântano Só que é muito raro Eu vou ter que escavar Isso daqui depois Pra ver como é que é Esse fóssil Mas voltando à construção Aqui, ó Tá muito engraçado Eu tô colocando concreto Depois como vai ser uma piscina É só eu colocar água E ele vai virar Concretinho É durinho Então a gente precisa Fazer isso daí, né Encher isso daqui De água E também colocar Umas lanterninhas Aqui assim, ó Aquelas luzes que tem Embaixo d'água Nas piscinas Eu acho que vai ficar Muito da hora Aí é claro que além disso Eu também tenho que Ajeitar esse teto Aqui assim, né Que tá todo estranho Eu vou ter que cavar um pouco Porque se essa água aqui Vai ter dois blocos de altura Deixa eu ver A nossa piscina Ela vai ficar com Essa altura aqui, ó Então o teto tá muito baixo Não tem nenhum bloco de teto Mas eu vou ter que me preparar Pros desmoronamentos Porque eles vão acontecer Tá desmoronando tudo Ainda mais agora Que eu tô fazendo aqui A saída pro oceano Olha só Eu acho que vai ficar Muito legal Parece tipo um tubão Um cano saindo Do nada Do nada Do nada Do deserto Aqui assim, um tubão Eu vou lidar com todas Essas areias aqui Olha, a gente tá passando Bem embaixo da montanha russa E beleza, hein Quando tudo estiver pronto Eu volto com vocês Ai, fiquei preso Eu voltei aqui Antes de terminar Mas é pra mostrar pra vocês A praia subterrânea Tá, beleza Agora sim Agora é definitivo Quando eu voltar Isso daqui vai tá pronto Tem uma espiadinha ali O tubo tá entrando na terra Assim, olha que legal Mas eu ainda não vou mostrar Pra vocês não Antes Eu quero fazer Esse elevador aqui E daí eu testo Tudo junto Eu testo a nossa subidona Nosso elevador panorâmico E aí já mostro pra vocês Também Como que ficou A piscina subterrânea ali Basicamente Isso daqui vai ser Uma nova forma De entrar no tobogã Eu quero fazer exatamente O que ele tinha lá em cima Só que aqui embaixo Todo esse esquema aqui De pressure plate Com o dispenser Que quando a gente aperta Dropa o barquinho E esse elevador Ao invés de nos levar Só o player Não Ele vai levar A gente já dentro Do barquinho Eu tô apostando demais Nesse tobogã aqui Eu acho que ele vai ficar Muito top Muito melhor Do que ele já era Porque com esse elevadorzão A graça de usar ele Mano Vai se multiplicar É calma Vamos conter os vazamentos O que eu vou ter que fazer aqui É aumentar esse elevador Pra poder caber o barquinho Como eu comentei com vocês 3 por 3 Já deve tá bom Então eu já tô aumentando Aqui a minha torrezinha Tô expandindo ela Olha só Ela era pequenininha Agora ela vai ficar grandinha E essa torre aqui vai Ao infinito E além Mas não é só isso não Tem que ajeitar agora Toda essa correnteza aqui Que tá bagunçada Aqui dentro do tubo Pelo menos eu controlei O vazamento dela Aqui por fora Deixa eu ver Tá parando de escorrer Do lado de cá Do lado de cá também Do lado de cá também Sim Parou de escorrer Só que aqui dentro Olha a badena Que tá isso daqui Tem uma correnteza certinha Com bolinha subindo aqui Mas em todo o resto do tubo A gente não soube Que nem isso aqui Pra arrumar isso É só a gente subir Algumas torres de algo Aqui assim ó E quando chegar aqui em cima A gente desce Pra colocar uma areia das almas Ai 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 Eu vou morrer afogado Não Porque é essa areia das almas Que faz as bolinhas Só quebrar a alga Deixa eu ver Coloca a areia das almas aqui E pronto Já surgiu as bolinhas ali também Olha só que legal Ihuuu Aí sim Tudo prontinho Pelo menos tá subindo Todas as bolinhas Eu acho que tá tudo pronto Deixa eu agora roubar Esse sisteminha aqui E levar todos esses barcos Lá pra baixo Eu quero ver se eu vou ter Espaço no inventário Pra carregar todos esses barcos Com certeza não Todos os itens pulando aqui Calma aí Calma aí Ó ajeitei a correnteza Aqui assim Então tá tudo certo Quando a gente subir aqui O máximo que vai acontecer A gente dá um pulinho Com o barco Será que eu deveria colocar uma proteção aqui Eu não vou botar Uma dose a mais de adrenalina Pro nosso brinquedo Eu vou deixar aberto aqui Pra ver o quão alto a gente vai Com o nosso barquinho Aqui embaixo Vamos controlar o último vazamento Umas plaquinhas já devem servir Pra essa função aqui Beleza Deixa eu ver Ó tá diminuindo a água Então tá tudo certo Fechou Esse baú aqui Eu vou ter que tirar o baú dos tickets E o nosso dispenser de barquinhos Vai ficar aqui E eu acho Só acho Que o upgrade Do nosso tobogã Merece demais O like de vocês Olha só Que incrível Que ficou Eu tentei fazer o combinandinho Tem até aquelas auréolas Ali em volta do tubo Pra dar um pouco mais de sustentação Nessa parte aqui da frente Que eu falei que eu ia mostrar pra vocês Olha como é que entra aqui A Donatella Veio parar aqui embaixo de novo Ah é verdade Antes da gente testar Eu tinha que tirar essa parte aqui Ó Tava bloqueando Não a Donatella vai cair Qual foi? Qual foi? Calma Calma Donatella Precisa ter um vidro nessa parte daqui E umas placas ali Não, 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 não A Donatella se foi A Donatella caiu lá na piscina Tá Eu acho que a gente vai ter que buscar ela depois Vamos ver Deixa eu ver Tem um barquinho aqui também Beleza Agora eu acho que a gente pode testar Deixa eu só dar uma vistoriada aqui assim Pra ver se não ficou nenhuma parte aberta aqui Porque a piscina passa bem aqui embaixo E como eu falei pra vocês aquela hora ali Eu tava colocando Ui Ali ó Ali Ali que sai Eu tava colocando o teto aqui assim Da piscina E começou a despencar tudo Mas é, pois é É, tá tudo certinho aqui Não tem nenhuma parte da piscina aparente Tá, ela ficou realmente secreta Eu quero ir ver onde é que tá a Donatella Porque é aberto pro mar, né Daqui a pouco a Donatella tá saindo lá E eu nem vi Calma Super tobogã Um ticket Como era antes, beleza? Aí a gente Bota o barquinho aqui Show Preparados Preparados Eu nem testei pra ver se esse elevador funciona mesmo Então Tá na hora do show Vambora Ai, 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 ai Tá, funcionou Pelo visto funcionou Quê? Por que que eu saí do barco? Calma, calma, calma Quando a gente fica aqui, ó O barco ele fica meio pra cima, pra baixo Olha isso Ele pula Olha isso, mano O barco ele fica envergando pra cá Envergando pra lá Que loucura é essa? Tá, calma Vamos pra frente Vamos pra frente aqui E essa parte vocês já conhecem, né A grande queda aqui do tobogã Mas o que vocês não conhecem É a partir daqui A gente tem a quedinha A gente olha Mano, essa visão aqui é da hora A gente olha pro carrossel e A gente some Cai na piscina secreta subterrânea Aqui embaixo do parque A Donatello já tá nadando aqui Já tá aproveitando Agora eu não sei se eu tapo essa parte aqui, ó Essa saída pro mar Olha que legal, mano Que da hora Parece tipo um tubão mesmo de esgoto Só que mágico Não sei lá Só que azul Ih, eu tô vendo uns invasores aqui Invasores nada É visitantes do parque, é isso Ah, olha só, mano Ali tem axelotes Tem que tomar cuidado Porque acho que os axelotes Eles atacam a tartaruga Não quero que aqueles axelotes Assassine a minha tartaruga, não Então eu vou deixar fechadinho aqui Por enquanto Mas é isso aí Tá pronto Testado Nosso tobogã Versão 2.0 Tobogã 2000 Azulzão É, bolado Pram, 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 pram E agora Pram Espero que vocês tenham gostado Desse upgrade aqui do tobogã A piscina subterrânea Foi uma ideia nos comentários aí Do Azene Game E eu resolvi complementar aqui Com a minha ideia do elevadorzão Então é isso aí Muito obrigado por assistir até agora Eu vou ficando por aqui Então é isso aí Falou Tchau 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 Tchau